Pessoas que moram e trabalham no Cambuci, bairro tradicional aqui da capital, estão pedindo ajuda. É que uma das principais vias ali da região, gente, essa rua aí, super movimentada, eita, com um grande volume de carros, ônibus, se transformou em motivo de preocupação por conta dos atropelamentos. Vamos ver a reportagem. Rua da Independência, bairro do Cambuci. Aqui, apesar da placa de velocidade máxima de 40 km por hora, o lugar mais parece uma pista de corrida. Roberto mora na região há cinco anos e já presenciou vários acidentes. Diversos carros não param, não respeito sinalização, altas friadas, pessoas xingando e fora batidas entre veículos. Temos poucas sinalizações, poderia ter um semáforo do outro lado. Abrimos uma petição, estamos com mais de 1.500 pessoas assinantes. Esse é o ponto mais crítico. As pessoas ficam aqui até os carros decidirem parar. Tentar atravessar é arriscado. Para completar, nem o sinal dos carros e nem o dos pedestres funcionam. Um perigo que pode causar acidentes até fatais. Foi o que aconteceu no começo do mês com dona Marinalva, de 58 anos. Na imagem, é possível ver a auxiliar de cozinha tentando atravessar com a sobrinha. Elas estão a poucos metros da faixa de pedestres. Mas antes de chegar ao outro lado da via, a mulher foi atingida por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima morreu quatro dias depois, no hospital. A rua é considerada uma das principais do Cambuci com várias linhas de ônibus. E já virou sinônimo de medo para a Daniele, que trabalha em frente ao local onde Marinalva foi atropelada. Dá medo? Dá bastante medo. Porque, por exemplo, eu pego o ônibus lá naquele ponto e eu tenho sempre que passar aqui, dá um pouquinho de medo. Ah, eles não param. Eles vêm com tudo e se você não sair, eles te levam embora. Atropelam. Para evitar novas vítimas, os moradores querem melhorar a sinalização do lugar. Entrei em contato com a CT no dia 2. Eles me passaram um protocolo que eu precisava ficar acompanhando. Liguei no dia 5, me disseram que está em andamento, mas não tem ainda uma causa plausível para poder saber quando virar um fiscal. Liguei dia 11, me disseram que está em andamento. E liguei ontem no dia 16. Me disseram que eu preciso aguardar mais 60 dias. Nesses 60 dias, muitas coisas podem vir a acontecer. Vamos lá, você olhando a imagem vai dizer assim, ah, mas ela atravessou fora da faixa. Você viu a Ariane atravessando na faixa. A dificuldade que é, não tem sinalização eficiente ali, não funciona e os veículos não param. Então, quer dizer, o pedestre que está ali, ele tenta, ele vê de repente uma brecha, ele acha que dá conta de atravessar. E não dá conta. E o motorista, em vez de ter mais parcimônia e devagar, não. Ele vai em alta velocidade numa área como essa. Tem muita gente circulando, todo mundo reclamando disso. Pelo amor de Deus. Aí a gente foi em busca de um posicionamento, né? Da CT. Foi a engenharia de tráfego sobre essa situação. E a CT disse que vai fazer uma vistoria ali na rua, independência, nesta semana ainda. Hoje é terça-feira. Então tem quarta, quinta, hoje é tarde, sexta-feira. Então fica de olho aí você da comunidade, da rua, da região, para dar esse retorno para a gente. Aí a CT disse, estou indo essa semana lá e vou avaliar a possibilidade para implantar uma lombada ali na via. Para ver se ajuda a reduzir a velocidade dos veículos. Também diz que a rua vem sendo monitorada periodicamente pelas equipes operacionais em ações de fiscalização para inibir as infrações de trânsito e favorecer melhores condições de segurança viária. Tá, fiscalização, a gente não viu fiscalização ali, mas eles dizem que fazem. O fato é, o pessoal está andando ali e as pessoas, os pedestres, não conseguem atravessar. Esse é um problema. Vamos ver se resolve com a lombada. Fica de olho aí e dá um retorno para a gente. A gente vai cobrar, vai ficar em cima disso, tá?